Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Scarpa retorna à Inglaterra e comenta memes sobre golpes de criptomoedas Gustavo Scarpa, está de volta à Inglaterra depois de passar uma temporada no Brasil, para resolver questões legais contra uma empresa de criptomoedas. O meio campista do Nottingham Forest, investiu mais de 6 milhões de reais na Slandio Ding, e não conseguiu sacar o dinheiro. Continente escreveu na noite desta segunda-feira, um post sobre os acontecimentos, depois que a mídia vazou o golpe, a internet criou vários memes sobre o assunto, o registro foi registrado nos stories da conta oficial do atleta no Instagram, onde Scarpa aproveitou para alertar as pessoas que podem estar passando por uma situação semelhante, declarando júbilo e declarando que a justiça deve ser feita contra esses golpes. Obrigado pelas mensagens de apoio. Deus abençoe a todos. Que esta situação, deve servir de exemplo a todos, os que se encontram numa situação semelhante. Nunca se desvida a verdade, e faça de tudo, para que a justiça seja feita. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.